Bom dia! Estamos começando agora o Giro Diário com as principais notícias da manhã desta quinta-feira. Na praia Barra do Ribeira, em Iguape, o projeto Verão no Clima promoveu um mutirão de limpeza. Cerca de meia tonelada de resíduos foram coletados, sendo a maior parte deles plásticos como copos descartáveis, canudos e sacolas. Para reduzir a quantidade de lixo encontrado nas praias, a Prefeitura irá instalar 84 novas lixeiras em pontos estratégicos na principal área de banheças. E em registro, a imunização contra a febre amarela é intensificada, visando principalmente os moradores de áreas rurais. A equipe de saúde de registro informa que o município está bem abastecido com vacinas para atender tanto a população rural quanto urbana. O alerta fica principalmente para quem vai viajar para áreas de risco, que precisa tomar a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência à viagem. E uma moto foi apreendida durante a Operação São Paulo Mais Seguro, realizada pela Polícia Ambiental em todo o Vale do Ribeira. Além do veículo apreendido, houve também dois boletins de ocorrência e duas autuações por infrações ambientais. Para essas e demais notícias, acesse o nosso portal registrodiario.com. Até mais!